Pedal Sem Compromisso, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, estão pedalando? Quero discutir um aspecto que às vezes a gente acaba, um valor do ciclismo, né? Que a gente acaba, não comentando aqui no canal, e que pelo fato de eu pedalar muito sozinho, mas que eu acho que é um valor muito, mas muito importante dentro do ciclismo, que é o companheirismo, que é a parceria. Esse é um valor muito importante do ciclismo, quero falar um pouquinho disso, porque a parceria, porque o companheirismo, ele está ligado ao tema de hoje, da competitividade. Depois da vinheta, bora discutir sempre. Bem, pessoal, então, antes eu quero contar um pouquinho da história do que eu estou vivendo nesse momento do ciclismo. Eu fui convidado para participar de um evento aqui, em Vilhena, que é uma prova, só que é uma prova feita em dupla, assim como o Brasil Ride também é em dupla, muitos eventos são em dupla, aqui é feito em dupla. Eu vou deixar o Petro se explicar melhor isso aí para vocês, que é o organizador, que eu fiz o reconhecimento desse percurso, já fiz o reconhecimento, pedalei em grupo, está o vídeo aí no card aí, e eu vou deixar ele explicar para vocês. Eu até comentei um pouquinho no vídeo aí a respeito do que eu acho do rachão, e depois o Peterson vai explicar como é que é essa, como que vai ser isso aí, esse evento aí em dupla. Bem, pessoal, a paradinha aqui, estamos fazendo o reconhecimento aqui do percurso da corrida interna aqui do grupo. Ó, Peterson, já tem vídeo aqui, Ricardo, valeu por estar aqui. Isso aqui é uma contrapartida da ideia que eu falei no início do rachão como intensidade, competição, e às vezes aquela, como é que eu diria, esse excesso de competitividade. Então, os meninos tiveram uma ideia aqui muito legal, por isso que eu estou participando, achei sensacional a ideia. É uma ideia que tem mais a ideia de interação do que de, mais de convergência do que de divergência. Então, a ideia é muito sacada. O Petro vai explicar para vocês. Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui na segunda edição já do Patuatinha Bike Race. Patuatinha Bike é o nome do nosso grupo, né? E a gente faz as corridas internas. Tem sido em dupla, e nessa edição a gente vai fazer a dupla seguindo junto. Na edição anterior a gente fez por revezamento. Cada integrante da dupla fazia o percurso, quando um chegava o outro partia. E a gente organiza o nosso grupo em dois subgrupos, né? Que a gente chama de grupo A e grupo B. No grupo A a gente elenca os colegas que estão com o melhor desempenho naquele momento. Tá sendo humilde, tá usando eufemismo. Os caras que pedalam pra caramba, amigo. E no grupo B os colegas que pedalam bem, obviamente, mas que estão um pouco abaixo, pelo menos momentaneamente. Que sou eu, vocês já imaginaram aí. E aí que a gente faz as duplas por sorteio, né? Um integrante do grupo A e um integrante do grupo B. Então dia 19 nós vamos ter então a corrida, né? É um trajeto de 38 quilômetros aproximadamente, com pouco menos de 600 de elevação. E a gente tá levando aqui o Romulo pra conhecer, que ele vai fazer parte aqui como convidado do nosso evento. Olha aí, pessoal, que responsa, hein? Né? Ricardo, e aí? Você tá em qual grupo? Pra eu saber onde é que eu tô pedalando. Porque o Peterson, esse aqui, ele é grupo A. Tô no grupo B. Ah! Só café com leite ainda. Bem, então vocês viram aí que é uma prova diferente. É uma prova que tá... Ela tem um ponto que eu acho que é o centro, a pauta central do vídeo, que é parceria e companheirismo. É... A gente... Normalmente eu não sou um cara, uma pessoa competitiva. E normalmente eu não sou uma pessoa que usa o ciclismo de modo competitivo. É... Não fico muito mensurando as minhas medidas de pedal. Não sou uma pessoa que fica... Que fico... É... Galgando metas, né? Ou me posicionando dentro de um grupo de ciclistas, dentro do Strava, pra saber como tá a minha performance ou não. É natural que a gente olhe, que a gente tenha curiosidade. E é natural que você perceba o seu nível, né? E opte por não se expor. Então, você acaba evitando a exposição a uma performance maior. Então é um sistema de proteção que você faz, né? Você basicamente se autoprotege pra evitar aí transtornos ou traumas psicológicos. Então é uma coisa muito mais profunda do que aparenta ser. E como basicamente a gente acaba sendo, né? Eu acabo evitando essa exposição porque eu encaro o ciclismo como um processo de autoconhecimento, um processo de reflexão. Tudo aquilo que vocês já conhecem. Eu acabo evitando esse tipo de... Esse tipo de competição ou tipo de prova. Mas aí é que vem um ponto muito interessante. Você consegue substituir isso. Você consegue substituir, fazer uma troca, uma compensação, pra uma exposição quando você amplia o seu rol de amizades. Então é fundamental que quando você se expõe, você tá fazendo uma compensação aí porque você também tá adquirindo um prêmio. Há um prêmio pra isso. E o prêmio se chama amizade. E o prêmio se chama companheirismo. E isso é muito caro dentro do ciclismo. Isso é um valor universal. Então você amplia a sua network, você vai num local, você conhece um, conhece outro que é ciclista. Tem uma espécie de grupo. Você amplia o seu rol de amizades. E essa exposição há um tipo de prova, um tipo de coisa onde você consiga fazer parcerias, onde você consiga fazer amizades. Os Pedais em Grupo, ele traz isso. É uma vertente do ciclismo muito, muito, muito importante. É uma vertente do ciclismo que eu acho que tanto eu, né, preciso também passar por esse aprendizado, preciso passar por esse conhecimento, abdicar de certos valores pra que eu também encontre essa compensação, essa compensação pessoal, né, social, essa compensação de interação com as pessoas. Eu acho isso sensacional. E vejo que esse evento, por essa ideia de você ter uma pessoa que pedala mais e uma pessoa que pedala menos, acho que é uma boa oportunidade de troca de experiências, uma boa oportunidade de aprendizado e uma boa oportunidade pra você fazer amizades, pra você construir interação. Então a ideia é justamente isso. Então você tem uma prova, né, você tem uma corrida, onde você vai estar com uma dupla com alguém melhor do que você, superior a você, natural, isso faz parte. E depois uma confraternização, onde você, com pessoas basicamente que às vezes também você não conhece. Então é uma química muito interessante isso, acho que é uma ideia legal. E traz à tona um fator importante, que é a parceria dentro do ciclismo, que é a parceria, a interação, o coletivo, em qualquer que seja o teu ramo, em qualquer que seja o que você acredita. O coletivo, ele sempre deve predominar sobre o individual. Bem, pessoal, então as cenas dos próximos capítulos. Então, sexta-feira eu vou, já estou conversando aqui pelo WhatsApp com o meu parceiro de pedal, que é o Robson, um rapaz pedala muito, muito, muito mesmo. Está no grupo A, eu estou no grupo B. Então, sexta-feira a gente vai fazer o pedal com ele. Então, pela primeira vez a gente vai interagir. Claro que disso vai nascer uma amizade, obviamente. Isso é muito bom, isso é um valor muito legal. Então, sexta-feira eu vou fazer aí, sábado já deve sair o vídeo aí desse, não é reconhecimento que eu já fiz, né? Mas desse pedal. E aí domingo aí vai ter, basicamente, a prova, a corrida. Vamos ver como é que vai ser, onde é que eu vou me posicionar. se eu vou me dar bem, se eu vou me dar mal. Quer dizer, bem, bem, não, né? Mas onde eu vou estar aí no frigir dos ovos todos? E aí fica a mensagem desse vídeo justamente isso. Na verdade, é um clickbait, né? Chamar você aqui para esse vídeo, para que a gente pense na questão da parceria, da questão do companheirismo, na questão do coletivo, que também é um valor importante, que a gente está precisando tanto, e que o ciclismo traz para a gente de modo muito transparente e de modo muito sincero e original. Beleza? Se gostou do conteúdo aí, curte para o algoritmo do YouTube ampliar. Assista as cenas do próximo capítulo aí, né? Na sexta-feira, esse pedal, esse primeiro encontro aí com o meu parceiro. E domingo, a grande prova aí, vamos ver como é que o pedal sem compromisso vai se sair aí. O último lugar já está garantido, tá? Tapa de boa. E comenta, comenta aqui o que vocês acham dessa questão da parceria, o que vocês acham da questão da competitividade, esse rachão, o que é um rachão, o que vocês acham disso, como vocês se posicionam nisso. Comenta aqui para a gente criar esse fórum de discussão. E se inscreva no canal Pedal Sem Compromisso se você optar. Grande abraço e bora pedalar. We're smooth and dark The day they were laid down The tan lines and white